Todo mundo já deve ter visto alguma coisa que não sabia ao certo se tinha um método mais fácil de se fazer aquilo e até mesmo mais eficaz. Então fiquem tranquilos que hoje vamos facilitar ainda mais a sua vida. Pois é, então se prepara aí porque hoje estamos começando um novo quadro aqui no canal. Um quadro chamado Por que não pensei nisso antes e que com certeza agora vocês vão falar Por que eu não havia pensado nisso antes? Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação porque quarta-feira às 18h30 a gente posta um vídeo no canal. Haters, chega de dislike. Mais uma vez isso, não vou falar mais isso. Espero que isso não se repita. E agora sim, puxa a vinheta. Meu nome é Gustavo Henrique e vamos começar com uma coisa simples que cada um deve ter. E se não tem, já deve ter visto em algum lugar. Principalmente quem tem automóveis. Sabe aquele cinto de segurança que usamos no carro? Para a nossa segurança, né? Para nós, se caso acontecer algum acidente, a gente não seja jogado para fora, a gente está ali firme. Ou aquele cinto de segurança para prender o bebê na cadeirinha no carro. Pois é, um pedaço velho de cinto de segurança dá um excelente porta-chaves. E você aí, já tinha pensado nisso antes? Eu acho que não, hein? Nem eu havia pensado nisso antes. E sabe aquele pregador de roupa? Você pode usar quando estiver fazendo alguma coisa na sua panela. E ele pode ajudar a segurar aquela colher que você deixa dentro da panela. Porque se você deixar ali, ela é lisa assim na panela, vai correr, vai escorregar. Então, o que você acha de usar um pregador? Por que não pensei nisso antes? Genial, né galera? Você aí já pensou em fazer uma toalha avental antes? Principalmente mamães. Pois é, ao ganhar o seu bebê, é difícil estender a mão, pegar a toalha, enrolar e segurar ao mesmo tempo. Não vai ser mais difícil se você usar uma toalha avental. Então, se você não sabe, ele tem na internet para comprar e também tem como fazer no YouTube. É só você ir lá e pesquisar como fazer toalha avental. Ou você pode comprar essa toalha pela internet. Acredito que todos já devem ter usado fitas adesivas, não é mesmo? E depois que você gruda ela no papel para colar em algum lugar, e no outro dia, você vai usar de novo, cadê a ponta? Então, com essa dica, comece a colocar agora um clipes, isso mesmo, um clipes, na ponta de sua fita adesiva. E você não vai perder mais suas pontas da fita. Já tinha pensado nisso? E em todas essas coisas que eu falei nesse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E se você quer uma parte 2 desse quadro novo, é muito importante que você deixe seu like. Vamos soltar uma meta aí de 40 likes. Eu acredito que vocês são capazes. Por isso, se você quer uma parte 2, deixa muitos likes. Me ajudem, porque só curtindo, se inscrevendo, vocês vão saber o tamanho da ajuda que vocês me dão. Beleza? Então é isso. Falou!